E essa noite nós vamos conversar sobre uma personagem do Evangelho muito interessante chamada Joana de Cusa. Boa noite, Valéria. Boa noite, Marcela. Vamos chegando aos pouquinhos, né? Boa noite, Daniela. Para nós começarmos a nossa conversa dessa noite, eu vou abrir uma página ao acaso desse livrinho da Joana de Ângeles, Vida Feliz, para a gente começar a se ambientar e logo após eu farei a prece. Boa noite, Angélica. Então vamos lá. Boa noite, Glória. Boa noite, Soninha. Boa noite, Leida. Vamos lá, gente. Joana de Ângeles. A mensagem é de número 87. O conselho somente terá valor se estiveres disposto a segui-lo. Quando estejas com dificuldade em qualquer assunto, recorre a uma pessoa mais experiente, mais bem equipada, pedindo-lhe ajuda e orientação. Todavia, não leves a tua própria opinião tentando prová-la verdadeira. Ouve com cuidado, reflexiona e depois toma a decisão que te apareça mais acertada. Por outro lado, não faças ouvidos moucos às orientações e conselhos que te deem ou que busques. examina tudo e retém o que é bom. Ensina o apóstolo Paulo em nome do bem. Muito bem, boa noite aos que estão chegando, a Márcia, a Silva. Agora nós vamos fazer a nossa prece, levando o nosso pensamento ao nosso Pai, a Jesus, ao nosso bondoso amigo, aos nossos mentores que nos protegem, que nos guiam. Aos mentores do movimento espírita, que sempre nos proporcionam esta oportunidade, nos trazendo a todos paz, forças, nos inspirando coragem para seguirmos nas lutas da vida, confiante na misericórdia e na justiça do nosso Pai. Gratidão por estarmos aqui esta noite, reunidos em teu nome, Senhor. para compartilharmos o melhor que tivermos dentro dos nossos corações, para que possamos também, nesse instante, vibrarmos pelo nosso planeta Terra, por cada um que tem sofrido com esta pandemia, por aqueles que contraíram o vírus, que se encontram nos leitos dos hospitais, aos profissionais da área de saúde, da limpeza e a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, estão trabalhando pela paz, pela organização e pela tranquilidade do planeta. Que essa paz e que esse amor, que por ora sentimos, Senhor, possa permanecer em nossos corações, em nossos pensamentos, hoje, agora e sempre. Eterna gratidão. Boa noite a todos que estão chegando, a Silvia. Eu vou vendo vocês com um minuto, mais ou menos, de atraso, tá, gente? Às vezes eu não falo boa noite em seguida, porque aqui, para mim, chega com um minuto de atraso. Essa noite, nós vamos conversar e fazer algumas reflexões sobre uma personagem do Evangelho intitulada Joana de Cusa, que foi citada tão somente no Evangelho de Lucas. Mas, para a gente iniciar a nossa conversa, nós vamos falar também um pouquinho do Evangelista Lucas, as características dele, como é o seu Evangelho, né? Já que essa passagem é uma passagem que se encontra tão somente lá no Evangelho dele, de Lucas. Nós vamos ver que o Evangelho de Lucas, ele guarda algumas características peculiares ao próprio Evangelho. Ele faz parte, Lucas faz parte dos Evangelhos sinóticos, e Lucas, a gente vai ver que nós vamos encontrar uma grande parte de material que é exclusivo. Esse material, ele é tão extenso, que foi agrupado pelos estudiosos em cinco tipos. O primeiro tipo, parábolas. O segundo, ensinos e fatos da vida de Jesus, narrativas da infância de Jesus, encontro com pessoas e, finalmente, curas. Dentre as parábolas que são exclusivas do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar, por volta de dez parábolas, a do bom samaritano, rico agricultor, da figueira estéreo, da grande ceia, da moeda perdida, dos dois filhos ou do filho pródigo, a parábola do administrador infiel, que eu tive a oportunidade de fazer na semana que passou, em outra casa, né? A parábola do juiz e nico e a viúva, a do fariseu e do publicano, a de Lázaro e o homem rico. Essas são as parábolas que são exclusivas do Evangelho de Lucas. Ensinos e fatos da vida de Jesus. Nós vamos encontrar a quem muito foi dado, muito será exigido, os quatro A's, que ele faz uma correlação com as bem-aventuranças, as bem-aventuranças de Jesus aos discípulos, que ele só fala de quatro e ele faz as comparações com quatro A's. Quem pode se dizer feliz? Três das sete palavras proferidas na cruz por Nosso Senhor Jesus Cristo e a ascensão de Jesus. As curas, ele relatou no seu Evangelho, ressurreição do jovem de Naim, cura da mulher encorvada no sábado, do homem hidrópico no sábado, que era tudo muito polêmico, né? Que não podia se curar no sábado. A cura dos dez leprosos e a cura da orelha do servo, que foi cortada quando Nosso Senhor Jesus Cristo foi preso. E em encontro com pessoas, nós vamos ver Jesus na pescaria com Pedro, Jesus com os setentas da Galileia, Jesus na casa de Zaqueu, Jesus na presença de Herodes, Jesus com os dois discípulos na estrada de Maús, isso ocorre depois que Nosso Senhor Jesus Cristo desencarna, Jesus com Maria e Marta, que é muito conhecida essa história. E é o Evangelho que mais vai falar por menores da infância de Nosso Senhor Jesus Cristo. E vale lembrar que esse Evangelho que foi escrito por Lucas, foi escrito a pedido de Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso estava com muitas incumbências, ele tinha vontade de escrever um Evangelho de Jesus, mas ele não tinha tempo. Então ele passou essa incumbência para Lucas, e Lucas então foi encontrar-se com a mãe de Jesus, Maria, e em cima disso então ele construiu esse Evangelho. Isso foi só para a gente começar a se familiarizar, que é sempre bom a gente conhecer um pouquinho do Evangelho. Eu quero dar boa noite aos que estão chegando, a Margarete, ao José Carlos, ao Robson, à Sheila. Muito obrigada a presença de todos. Bem, como o nosso assunto é falar sobre Joana de Cusa, nós vamos ver que duas passagens do Evangelho de Lucas, cita Joana de Cusa, uma delas é Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3, eu vou ler para vocês. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele, ou seja, os discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Suzana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Essa é a passagem. Outra passagem é Lucas, capítulo 24, versículo de 1 a 10, diz assim, E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos doze, e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as quais diziam estas coisas aos apóstolos. Só vale relembrar, que essa Maria que estava junto com Joana de Cusa, e Maria de Madalena, era a Maria, mãe do Tiago Menor, ok? Maria do Alfeu. Muito bem, aí vocês devem estar se perguntando, a essas alturas, que Joana de Cusa foi citada no início do Evangelho de Lucas, citada, que provavelmente ela deve ter sido curada por Nosso Senhor Jesus Cristo, de alguma enfermidade, ou uma enfermidade espiritual, ou uma enfermidade material. E depois ela é citada no mesmo Evangelho de Lucas, no final, quando Nosso Senhor já tinha sido sepultado, que elas foram lá, de madrugada, para levar aquelas especiarias, para preparar o corpo e tudo mais, e então elas encontram a pedra do sepulcro aberta. E também nessa passagem, apenas Lucas cita que estavam, as mulheres que foram até lá, foi Maria de Madalena, que é a mesma coisa que Maria de Magdala, para quem não sabe, é a mesma personagem, a Joana de Cusa, a Maria, que é mãe do Tiago Menor, também foi com ela, e outras, que eles aqui não citam, não falam nada quem foram essas outras mulheres. E aí vocês devem estar pensando, que interessante, o que ela vai falar sobre o Joana de Cusa, porque, em verdade, não temos nada aqui para ser falado. Mas vamos ver, nós temos assunto para falar sobre isso, sim. Vale ressaltar, gente, vocês vão ficando curiosos aí, que é sempre bom deixar um pouquinho de curiosidade para vocês. Como a gente viu na primeira passagem de Lucas, Joana de Cusa era mulher de Cusa, que era o procurador de Herodes. Herodes aqui é o Herodes Antipas, governador da Galileia. O registro não diz exatamente que mal que ela foi curada, como a gente viu a passagem, não diz se foi por uma possessão demoníaca, alguma enfermidade material, a gente não sabe. O que a gente sabe é que Joana de Cusa era esposa desse procurador de Herodes. A gente vai ver também uma outra coisa interessante, isso está até na primeira passagem de Lucas, que existia uma outra personagem que estava junto com ela, que era Suzana. De Suzana a gente sabe menos ainda, não se sabe absolutamente nada de Suzana, nem os historiadores não sabem quem era essa Suzana. Suzana, a única coisa que as pessoas sabem, que a gente vai ver por todos os relatos que se tem, é que o nome Suzana quer dizer lírio, ou Tamar, que significa palmeira, só, só se sabe disso, de Suzana. Não sabe de onde ela vinha, se ela era parente de alguma forma de nosso Senhor Jesus Cristo, nada se sabe sobre essa mulher chamada Suzana. Maria de Madalena é Maria de Magdala, de quem a gente sabe que Jesus havia curado de uma possessão, que dela havia saído sete demônios, ela estava fortemente obsidiada. Isso a gente tem algum relato a respeito dela. Mas da Suzana a gente nada sabe. E Joana a gente apenas sabe que é a mulher de Cusa, mais nada, administrador da casa de Herodes. Dizem que essas mulheres que seguiam o nosso Senhor Jesus Cristo, eram elas que ajudavam a sustentá-los com seus bens. Elas cuidavam de Jesus, dos discípulos, e ajudavam a manutenção física de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí talvez vocês já estejam me perguntando, e aí o que eu vou falar de Joana de Cusa? Para a gente falar de Joana de Cusa, nós vamos recorrer a tradição espiritual que se encontra na obra Boa Nova, narrada por Humberto de Campos, no capítulo 15. Mas antes da gente ler trechos dessa narrativa, da história, de quem foi Joana de Cusa, nós temos que primeiro dar uma informação que é de suma importância para todo estudioso do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que gosta de ler as obras, como de Humberto de Campos, como de Amélia Rodrigues. Nós vamos ver lá que o que está narrado nessas obras são as tradições espirituais. E talvez vocês estejam perguntando o que é uma tradição espiritual. São histórias que são contadas no mundo espiritual da qual nós não sabemos se são verdadeiros, ou seja, se aconteceram ou não esses fatos, mas que são criadas com o intuito de aprofundar ou levar reflexões, outras, várias reflexões, sobre os ensinamentos de Jesus. Portanto, são histórias que foram criadas, que são contadas no plano espiritual. Não sabemos se é o correiro exatamente como estão narradas ou não, a gente não sabe. Nós vamos pegar as obras de Amélia Rodrigues, nós vamos ver que lá é narrado muitas coisas sobre Maria de Magdala, é narrado sobre o Mancebo Rico. Aqui, por exemplo, essa noite na nossa conversa tem uma história, uma tradição espiritual que foi feita em cima dessa personagem que foi citada por Lucas, que é a Joana de Cusa. Mas nós não podemos afiançar se essa história que nos foi contada verdadeiramente aconteceu ou se foi criada no mundo espiritual com esse intuito de aprofundar, de fazer várias reflexões em torno da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Bom, dito isso, então, agora sim, a gente vai mergulhar na obra de Humberto de Campos intitulada Boa Nova, capítulo de número 15 para vocês aí, que depois vocês quiserem em casa ler, na íntegra, o que e como Humberto de Campos fala sobre Joana de Cusa. Diz assim, eu vou ler alguns trechos que é de uma beleza inenarrável, gente. Eu gostaria que vocês mergulhassem, porque daqui nós vamos extrair uma série de reflexões para a nossa vida pessoal. Diz lá Humberto de Campos, entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e pescadores. Joana possuía verdadeira fé, contudo, não conseguiu forrar-se as amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. repartia repartia suas preferências o companheiro, repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. após ouvir-lhe a longa exposição Jesus lhe ponderou Joana só há um Deus que é o nosso Pai e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Todos os templos da terra são de pedra eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens agradece Joana ao Pai o haver-te julgado digna do trabalho desde agora teu esposo não te compreende a alma sensível compreender-te há um dia leviano e indiferente ama-o mesmo assim não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa servindo-o com amorosa dedicação estarás cumprindo a vontade de Deus vira-se Joana e diz mestre vossa vossa palavra me alivia o espírito atormentado entretanto sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios agindo assim não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino quanto a imposição das ideias continuou Jesus acentuando a importância de suas palavras por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra Joana apostolado do evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção ser fiel a Deus amando o teu companheiro do mundo como se fora o teu filho volta ao lar e ama o teu companheiro com o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes a obra de vida sabedoria e amor os anos passaram e os esforços perseverantes lhe multiplicou os bens da fé na marcha laboriosa do conhecimento e da vida as perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro Joana contudo se mantinha firme torturado pelas ideias odiosas de vingança pelas dívidas insolváveis pelas vaidades feridas pelas moléstias que lhe vermiam o corpo o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas cheia de alegria sincera a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material dedicou-se aos filhos de outras mães ocupou-se com os mais subalternes afazeres domésticos para que seu filhinho tivesse o pão passaram-se o tempo e no ano de 68 depois de Cristo as perseguições ao cristianismo iam intensas vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio ao lado de um homem novo que era seu filho abjura exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio a antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa então o açoite vibra sobre o rapaz seminu que exclama entre lágrimas repudia a Jesus minha mãe não veis que nos perdemos abjura mãe por mim que sou teu filho pela primeira vez dos olhos da Marte corre fonte fonte abundante de lágrimas as rogativas do filho são espadas de angústias que retalham o seu coração abjura abjura cala-te meu filho Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício saibamos Cristo sobre apenas ensinar-te a morrer perguntou um dos verdugos a velha discípula concentrando a sua capacidade de resistência teve ainda forças para murmurar e diz ela não apenas a morrer mas também a vos amar nesse instante sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível tem bom ânimo Joana eu estou aqui vem comigo muito bem amigos há muitas reflexões que nós podemos tirar dessa narrativa da espiritualidade uma delas é que dizem que esta mulher de nobre alma que possuía grande fé contudo nós vamos ver que apesar de toda a fé de Joana de Cusa ela não conseguia superar totalmente os sofrimentos que ela vivia no selar com um companheiro tão difícil um companheiro que titubeava entre as questões religiosas judaicas e as questões religiosas romanas ora pendendo por um lado segundo os interesses poderiam poderiam lhe favorecer ora pendendo por outro se os seus interesses ali pudessem tirar daquele momento o melhor proveito para lhe tornar a mesa farta e tudo mais Joana tinha grande dificuldade mas nosso senhor Jesus Cristo que atendia carinhosamente Joana de Cusa nos nossos dizeres da atualidade nós poderíamos chamar isso de um atendimento fraterno ele afirma para Joana de Cusa que ela não se achava ligada àquele homem por um acaso que tudo tinha uma razão de ser que ela guardasse o tempo que um dia ela compreenderia mas ela diz que apesar de tudo ela guardava ainda dificuldade e aí ela perguntou para Jesus mas senhor não seria melhor que eu impusesse ao meu companheiro a minha fé religiosa os meus princípios tudo aquilo que eu aprendo aqui com o senhor e aí talvez a gente pense quantas vezes na vida a gente quer impor as nossas crenças os nossos princípios a nossa forma de viver e de acreditar na vida àqueles que convivem com a gente que a gente chama de pessoa difícil né e aí o que que Jesus diz para ela de forma alguma Joana porque ele diz Deus ele não impõe a nenhum dos seus filhos as suas verdades ele não obriga nenhum de nós a amar na terra ele espera pacientemente com amor e misericórdia que a gente possa se despertar para essa necessidade do amor para a necessidade do perdão para a necessidade da misericórdia para a necessidade da compreensão para a necessidade de tornar os nossos corações brandos e pacíficos Deus Deus poderia nos obrigar de uma hora para outra aceitar todas as suas verdades todas as suas leis nos obrigar a amar mas não o que Deus faz sempre nos envia mensageiros para reforçar os princípios e as necessidades de amarmos uns aos outros de nos perdoar mas nos aguarda o máximo que pode para que nós possamos verdadeiramente despertar os nossos corações para essa necessidade então ele diz nem Deus não faz isso porque que você quer impor ao seu companheiro a sua fé os seus princípios procure amá-lo volta para casa e ama volta para casa e ama e aproveita porque esse lar na qual você está inserida é um material divino para você é ali que Deus te chamou para você servir e servir significa se doar servir significa amar incondicionalmente servir significa compreender servir significa ter paciência servir significa esperar o tempo porque nós temos tempo também para despertar para compreender para amadurecer então o que ele pede a Joana volta para casa e ama o teu companheiro como ele é dê o teu melhor para ele tudo que você está recebendo aqui é justamente para você levar lá para o teu lar e justamente lá no teu lar você colocar tudo isso em prática para que a tua fé que ainda está vacilante nas lutas em relação ao teu companheiro as relações entre companheiro para ali aonde a tua fé ainda é vacilante justamente na relação com o companheiro para que ela possa se desabrochar e se fortalecer porque foi ali que você foi chamada foi ali que você foi colocada e foi chamada a servir Deus há muitos ensinamentos e o maior de todos os ensinamentos ali desse finalzinho de passagem que a gente ainda vai comentar muitas coisas mas um grande ensinamento é o ensinamento que ela deixa do desapego o desapego não só o desapego dela mesmo mas o desapego em relação ao filho porque como deve ter sido difícil para essa mãe ver o seu filho também queimar na fogueira junto com ela então ali a maior lição que Joana de Cusa deixa para nós é do desapego da confiança plena em Deus porque ela diz ao filho meu filho Jesus não tinha por que ter sido imolado e não foi então quem somos nós para reclamarmos qualquer coisa dizendo nós somos espíritos em evolução imperfeitos que somos porque nós vamos querer privilégios porque nós vamos querer aquilo que nós em verdade ainda não fizemos por merecer porque se Jesus que era um espírito crístico não é isso nos nossos dizeres do século XXI ele foi imolado na cruz porque nós temos que reclamar qualquer coisa ou pedir qualquer coisa ao Pai aceita a vontade do Pai então ela mostrou a grande mulher que já existia dentro dela e que nosso Senhor Jesus Cristo soube ver naquele dia naquela conversa naquele atendimento fraterno e trabalhou com o melhor que havia na Joana mostrando quanto potencial ela teria se ela soubesse voltar para casa e conseguir relacionar-se com seu marido da melhor forma possível dentre muitas coisas que essa passagem pode nos ensinar ou deixar para nós como ensinamento uma delas ele vai estar falando sobre os relacionamentos o relacionamento marido e mulher tão conflitado que ainda é aqui no nosso planeta de provas expiações que ainda é para nós espíritos imperfeitos isso é um dos pontos que nós poderemos trabalhar a questão do relacionamento e da fé e é em cima disso que nós vamos essa noite abordar os minutos que nos faltam e trazer algumas reflexões em torno das questões do casamento como eu disse para vocês e agora nesses minutos a gente foi pensando alguns ensinamentos dessa passagem a gente apenas pensou eu agora nesse instante vou falar um pouco eu vou pensar uma parte dessa história dessa tradição espiritual eu vou pensar uma parte um pequeno ensinamento dessa tradição espiritual e nós vamos falar um pouco sobre casamentos tão conflitados na sociedade na questão de número 695 de O Livro dos Espíritos Kardec pergunta aos espíritos superiores será contrário a lei da natureza o casamento isto é a união permanente de dois seres resposta é um progresso na marcha da humanidade e aí vai a nossa reflexão que tem que crescer porque será que o casamento ele simboliza um progresso na margem na marcha da sociedade da humanidade por que isso deve ser a nossa reflexão por que que o casamento que é algo tão difícil da gente manter cultivar e manter ele representa um progresso na marcha da humanidade primeira reflexão é casamento é uma relação estreita estreita entre dois seres que terão que aprender de uma forma estreita de uma forma muito próxima porque é uma relação muito próxima a desenvolver a compreensão um do outro e também o respeito pela diferença porque sem sombra de dúvida nós somos pessoas diferentes Deus não criou um único ser que fosse igual ao outro não todos os seres são diferentes todos nós somos únicos nós somos seres únicos individuais únicos então eu não tenho ninguém igual a mim pode ter alguém semelhante igual não então o casamento é uma chamada de vida muito próxima que vai exigir de nós compreensão uns dos outros e vai exigir de nós respeito pelas diferenças que é óbvio que vai existir e para nós conseguirmos estabelecer compreensão e respeito nós teremos que forçosamente nos conhecer nos autoconhecer e realizarmos a nossa reforma íntima porque vai vai necessitar de cada um de nós um amadurecimento emocional e espiritual imenso para podermos realizar essa convivência estreita e a gente sabe disso é uma convivência muito difícil então é um grande passo é um grande passo de ascensão para a humanidade no progresso da humanidade porque vai exigir das pessoas um desenvolvimento das nossas dos nossos potenciais espirituais e uma um desenvolvimento uma maturação da nossa emoção muito grande nós vamos ter que trabalhar de uma forma intensa em cima das duas chagas da humanidade que porventura habitarem dentro de nós que é o orgulho e o egoísmo porque senão essa convivência ela será uma convivência insuportável porque será repleta de incompreensões e será repleta de desrespeitos é o que muitas vezes a gente observa na história da humanidade então sem o nosso desenvolvimento interior o casamento simplesmente ele não vai existir o que vai existir é uma arena onde duas pessoas irão se degladiar 24 horas por dia se não houverem o desenvolvimento das virtudes dentro do ser não será possível tragar essa taça até o final num outro livro para a nossa compreensão porque aqui é só uma pincelada uma reflexão pequena a respeito de uma relação chamada casamento porque há muitos outros tipos de relações há relações entre filhos entre filhos e pais relação entre irmãos relações entre amigos entre colegas de trabalho há muitas relações na nossa vida mas falando ainda da relação chamada casamento que era o caso da Joana de Cusa porque ela tinha um companheiro cujo ideal religioso andava completamente na contramão e que ela queria impor ela pergunta para Jesus porque ela queria impor os seus conceitos religiosos para o companheiro achando que se fizesse isso estaria realizando um grande bem e aí que Deus fala que não Jesus fala que não muito pelo contrário porque nem Deus faz isso com a gente portanto nós não temos esse direito de violentar consciências nenhuma num livro chamado Estudando a Mediunidade de Martins Peralva precisamente capítulo de número 18 intitulado Espiritismo é Lar Martins Peralva vai falar sobre ele dá uma classificação é dele uma classificação sobre os casamentos que existem na Terra olha que interessante primeiro são os casamentos acidentais que segundo ele é o encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea sem qualquer ascendente espirituais digamos que há uns casamentos programados e outros que a precipitação programou ou seja são casamentos precipitados que não deveriam existir foram fortuitos foi uma forte atração sexual que levou com que aquelas duas criaturas resolvessem se casar há outros tipos de casamento como Martins Peralva chama provacionais que são reencontros de almas para reajustes necessários à evolução de ambos importante entender que muitos desses casamentos provacionais são provas eles estão inseridos em alguns casamentos expiatórios porque toda expiação é uma prova mas nem toda prova é uma expiação então dos casamentos provacionais vão ser aqueles de provas e expiações que são encontros de almas para reajustes necessários às suas evoluções então são duas almas que porventura se reencontram porque tem dívidas em comum e aproveitam ali para justamente sanarem questões do passado ou que vêm juntos porque precisam desenvolver certos aspectos da sua personalidade e aí se encontram de alguma maneira tem os casamentos sacrificiais que segundo Martins Peralva é o reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada com o objetivo de redimi-la quer dizer aí há muita renúncia muita renúncia porque é uma alma que já alcançou um certo patamar que vem agora resgatar ajudar a resgatar um companheiro que ficou atrasado na evolução então é uma alma iluminada que se consorcia com uma alma inferiorizada com o objetivo de ajudar aquele companheiro ou aquela companheira a dar uma alavancada na sua evolução para que eles possam de alguma forma mais para frente poderem se reunir e trabalharem juntos então é muito bonito essa forma de casamento tem segundo Martins Peralva os casamentos afins que são em reencontro de corações amigos para consolidação de afetos ou seja aí já há uma amplia-se mais os laços do afeto e aprofundamento de laços de afetos também ampliar e aprofundar laços afetivos muito interessante porque a finalidade de todos nós gente não é se amar e tem os casamentos transcendentes que segundo Martins Peralva almas engrandecidas no bem que se buscam para realizações imortais então são duas almas que já estão né que já estão transcendendo já tem um amor sublimado mas se encontram para a realização de tarefas imortais então isso é um panorama isso é uma forma de olhar é uma forma de classificar o casamento que eu trouxe para vocês a fonte bibliográfica né o Robson está colocando aqui que ótima conexão evangelho tradição espiritual o livro dos espíritos obrigada Robson então a nossa reflexão é sobre essas relações casamento e companheirismo né vamos falar um pouquinho sobre casamento e companheirismo na obra que eu indico muito a vocês intitulada amor imbatível amor de Joana de Ângeles precisamente aqui eu vou falar sobre o capítulo 6 intitulado casamento companheirismo a Joana de Ângeles fala assim mais do que um ato social ou religioso conforme estabelece algumas doutrinas ancestrais vinculadas a dogmas e ortodoxias o casamento consolida os vínculos do amor natural e responsável que se volta para a construção da família essa admirável célula básica da humanidade olha quanta coisa né Joana de Ângeles já está falando que o casamento é muito mais do que um ato social e um ato religioso e é mesmo é muito mais do que tudo isso essa união de dois seres é muito mais do que uma formalidade religiosa ou social é muito mais ali exige muito comprometimento exige ali muita responsabilidade por parte dos dois ela diz assim o casamento consolida os vínculos do amor natural e responsável quer dizer a formalidade de casamento ela só vai em verdade né ela vai consolidar ela vai formalizar socialmente aquilo que deveria estar formalizado dentro do coração da pessoa porque não é o casamento religioso ou civil que faz com que duas pessoas se casam mas o casamento ele primeiro acima de qualquer coisa ele tem que existir dentro do coração então a Joana de Ângeles já está mostrando o passo que nós temos que dar é um passo de muita reflexão e por que a gente está falando de casamento hoje? para principalmente aqueles que vão se casar eu amo em verdade esse companheiro e essa companheira porque os laços os vínculos tem que estar dentro do nosso coração não pode ser só a formalidade social é só a materialização desse vínculo mais nada é como se a gente tornasse esse vínculo material para que todos pudessem enxergar mas o vínculo tem que nascer dentro de nós e ela diz sem esse vínculo que ela fala que se volta para a construção da família essa admirável célula básica da humanidade por que que hoje no século XXI estamos vivendo tantos e tantos conflitos sociais porque a célula básica da família chamada família a célula básica da humanidade chamada família está muito sem estrutura no século XXI hoje mas quase ninguém está voltado pelos verdadeiros valores da família o quão é importante a família sem família sem princípios sem família sem amor social sem respeito social porque quando a gente tem uma família em verdade a gente aprende a se respeitar em verdade a se amar em verdade quando a gente entende e sente uma família a gente age como família fora do lar e aí dentro da sociedade nós vamos encontrar aquele indivíduo que ele é íntegro porque ele tem uma família que ele ama então ele sabe que se ele ferir alguém na rua ele está ferindo alguém que faz parte de uma família também então ele saberia respeitar se ele soubesse exatamente o que é uma família e se ele tivesse construído verdadeiramente uma família por isso que dizem que o casamento ele representa um progresso uma marcha de progresso para a humanidade porque a família ela visa o estreitamento de laços entre aqueles que estão ali inseridos naquele conjunto chamado família visa isso o estreitamento o respeito a compreensão visa ser formado ali naqueles laços estreitos começando com um casal e depois desse casal se vierem outros né vierem frutos dessa união de alguma maneira que não importa se são frutos biológicos ou não biológicos mas se o casal consegue estabelecer entre eles a verdade da relação que é aprender a compreender-se e a respeitar-se aquela família então tem uma base forte e aqueles todos que virão dali pra frente estarão estruturados dentro desse vínculo dentro desse laço desse laço fortalecido e aí então se a gente tem pequenos núcleos fortalecidos nós também teremos uma sociedade íntegra uma sociedade de princípios então isso já nos leva a uma reflexão se nós queremos uma sociedade com mais princípios aonde é que esses princípios precisam começar a serem trabalhados e construídos na família na família é ali que tudo começa uma sociedade bem estruturada significa que os núcleos chamados famílias são bem estruturados uma sociedade desestruturada significa que não tem uma célula básica chamada família estruturada que é o que a gente tem visto muito na atualidade assim a gente não vai poder abranger mas hoje o que a gente está vivendo é justamente isso esse desrespeito é isso não há respeito dentro de casa não há respeito fora de casa quando a gente aprende a respeitar dentro de casa a gente também se torna uma criatura respeitadora fora de casa é assim tudo é assim tudo nasce dentro da família e tudo se multiplica ao redor da família então é por isso que o casamento ele significa uma marcha de progresso para a humanidade porque tudo começa ali nesse desafio a dois que depois vai se desafiando cada vez mais porque se vai vindo outros se essa família cresce de alguma maneira com filhos biológicos ou não esses princípios precisam ser cada vez mais reforçados e trabalhados então se dentro de um lar há amor há respeito há rentidão fora do lar há amor há respeito há rentidão interessante a gente fazer essa reflexão bom eu vou ler mais um trecho da Joana de Angeles desse mesmo livro mesmo capítulo é que ela vai falar e ela vai abordar será que todo casamento é feito só de bons momentos aos casados sabem que não casamento ele tem altos e baixos né diz a benfeitora espiritual certamente nem todos os dias da convivência matrimonial são festivos mas isso ocorre em todos os campos do comportamento aquilo que hoje desculpa gente aquilo que hoje tem um grande sentido e desperta prazer amanhã provavelmente se torna amassante e desagradável nesse momento a amizade assume o seu lugar amenizando o conflito e proporcionando companheirismo agradável e benéfico que refaz a comunhão sustentando a afeição o que Joana de Ângeles está falando assim pra gente que todo casamento ele é permeado de paixão inicialmente só que paixão gente tem prazo de validade aos que são casados aqui há muito tempo sabem disso paixão tem prazo de validade paixão acaba então o que que precisa ficar precisa ser construído para que depois o casamento se sustente o companheirismo a amizade é preciso amizade sem amizade não há casamento que dure não há casamento que dure em geral aqueles casamentos que a gente vê que dá certo que duram aí 30 anos 40 50 anos a gente pergunta e aí a gente vai ver não só da gente precisa obter a resposta mas só da gente observar o casal a gente vê que é aquele casal que é amigão um do outro respeita não vai além dos limites não fala aquilo que o outro não gosta procura agradar procura ser agradável a gente vê que ali existem laços de amizade foram construídos laços de amizade porque a gente sabe e aquele casal também já passou por isso ele sabe disso que a paixão tem prazo de validade então que o período da paixão é o momento exato para a gente construir laços de amizade para quando a paixão esfriar a amizade manter unida a amizade manter aquela célula básica ali aquela célula aquele núcleo vivo resplandecente em prol a eles aquela comunidade em prol a toda a sociedade porque como eu disse para vocês a família desorganizada desorganiza toda uma sociedade por aí vai o Robson está colocando aqui estou adorando a concordância entre os livros básicos e a transposição para os atos da vida cotidiana obrigada Robson então a gente vai vendo a importância da construção do respeito do amor entre as criaturas dentro de casa uma grande lição a Joana de Cusa dá essa lição porque com certeza o marido dela era uma pessoa muito vulnerável porque ora ele agradava os interesses religiosos judaicos ora as questões romanas porque ele via onde é que ele poderia tirar partido para poder conciliar as coisas que ele queria ganhar para ele poder atender aos interesses pessoais dele então uma hora ele pendia para a religião judaica outra hora ele pendia para a religião romana o negócio era os interesses pessoais dele em serem alimentados até que o levou mais tarde a ser um homem muito odiado e a enfermar e a morrer então esse homem não era uma pessoa fácil se a gente ler toda a história que eu peço a vocês vai lá no livro Boa Nova lê toda tem muito mais dados nós vamos ver que esse Cusa ele não era uma pessoa fácil com certeza então não foi uma convivência fácil para Joana ela teve que aprender muito a amar a perdoar ela teve que ter muito jogo de cintura muita muita maturidade emocional e espiritual para poder levar esse casamento bom gente essa eram algumas reflexões o nosso tempo está indo já estamos por 3 minutos para acabar eu só fiz uma pincelada na relação chamada casamento para a gente fazer uma repaginada na nossa vida para a gente repaginar as nossas relações não só as relações estreitas emocionais de companheiros mas também a nossa relação de família a nossa relação como filhos ou como esposos ou como maridos ou como mulheres como esposas ou como enfim para a gente parar para refletir sobre a relação o que nós estamos fazendo nas nossas relações humanas o momento é mais do que esse e aproveitar as lições de Joana de Cusa para a gente poder pensar sobre isso então essa noite foi uma noite de reflexão em cima da Joana de Cusa espero que vocês agora à noite vocês abram o livro Boa Nova e façam uma série de reflexões sobre as relações humanas temos muito para aprender com as tradições espirituais e que possamos nós não esquecermos de Joana de Cusa agradeço imensamente a paciência de vocês de terem ouvido até agora e vamos fazer a nossa prece final lembrando de toda a humanidade terrestre que anda com as suas relações tão conturbadas a maioria ainda está tão preocupada tão somente consigo próprio que nós possamos nos respeitar mais nos amar mais nos compreender mais nos ampararmos mais essa pandemia está pedindo isso vamos vamos aceitar isso para que a gente possa em verdade passar para essa pandemia nos esperar próximas tristezas e sofrimentos para a gente trabalhar o nosso coração tá muito obrigada a todos e vamos a nossa prece final Senhor Deus nós te louvamos nós te agradecemos mas nós também te suplicamos Senhor dá-nos força fé e coragem para trabalhar os vícios que habitam ainda dentro de nós que nos impedem ainda de amar incondicionalmente de buscar a compreensão de viver no respeito mútuo nos amparo nos amparo Senhor nos ajude a sermos mais fraternos mais misericordiosos mais brandos e pacíficos mais amorosos mais humanitários mais humanitários mas humanitários uns com os outros que a nossa pequena prece apesar de ser muito pequena e minúsculo mas ela possa se unir a tantas outras crescendo em potencial de nobreza de amor e de paz e envolver todo o planeta azul num clima de fé de esperanças e coragem para que juntos Senhor possamos trabalhar as nossas imperfeições e construirmos um mundo de regeneração muito obrigada Senhor que assim seja obrigada a todos um forte abraço muita paz uma semana de paz e luz para todos nós não esquecendo de que nunca há tempo nunca é tarde para recomeçar nunca é tarde para tentar fazer de novo diferente e melhor para o